Olá! Vejam agora o resumo do capítulo que vai para o ar no próximo dia 17 de fevereiro, sexta-feira, da novela Vai na Fé, sempre fortes emoções, se liga aí! Lumiar é abordada por Ben, que expressa seu desejo de encontrar a família do homem que conversou com ele na estrada. Enquanto isso, Louis recebe um convite para uma despedida de solteiro, e Guida tenta subornar Jennifer para que ela faça seu trabalho da faculdade. Lumiar finge interesse no refúgio, enquanto Sol é pega de surpresa pela presença de Vitinho em sua casa. Louis cogita convidar Sol para se apresentar em seu show, e Bruna pede a ajuda de Vitinho para enganar Jennifer. Durante o ritual no refúgio, Lumiar tem uma visão de Ben e Sol juntos. Ben afirma seu interesse em acompanhar as investigações do acidente, enquanto Bruna tenta enganar Jennifer, mostrando uma foto de um antigo namorado de Vitinho como sendo seu pai biológico. Ben fica chocado ao descobrir que Lumiar entrou com um recurso para atrasar o processo do acidente, e para mais vídeos, você já sabe, né? Só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações.